Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda! Eu sou a Karine, esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Se você é nova por aqui, vamos começar uma nova experiência hoje. Olha só, no dia... não, peraí, calma. Bom, eu sempre deixo pra comer mais tarde. Eu nunca tenho fome muito cedo. Eu tomo café com o Isaías, que é o meu esposo, só pra acompanhar ele. Mas se não, eu tenho fome. E hoje, só porque eu falei ontem à noite pra mim mesma que eu ia começar o jejum... Acho que é intermitente que fala. Intermitente ou interminente? Não sei, me corrigiu se eu já ia falando errado. Só porque eu pensei assim, amanhã eu vou começar um jejum. Eu só vou me alimentar uma hora da tarde, né? Que são 16 horas. É a última vez que eu comi, fui ontem à noite. Então, faz 16 horas, uma hora da tarde. Eu tô com fome, só porque eu falei que eu não ia comer de manhã. Pode um negócio desse? Mas a nossa mente é espertinha, né? Mas ela não vai me dominar. Eu vou me alimentar uma hora da tarde só. Agora são 9 horas, eu acho. Eu vou aproveitar que eu não posso ficar pensando em comida. E vou lá no colégio dos meninos. Eu tenho que fazer a rematrícula deles. Eles não vão voltar pra escola agora. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas assim, eu vou só comentar com você. Vou fazer a matrícula porque eu tenho um Bolsa Família, né? Aí, se não matricular as crianças, o Bolsa Família, ele é cancelado. Então, eu tenho que ir lá matricular os meninos. Mas eu acho que a escola nem vai voltar antes da vacina. Não sei como será. Mas eu vou aproveitar pra descer, pra andar, pra sair de casa. Pra não ficar aqui dentro e comer alguma coisa antes de uma hora da tarde. É o domínio próprio. Precisamos dele. Então, eu vou tentar colocar o celular aqui no canto. Ah, meu tripé tá aqui. Pra gente conversar. Peraí. Olha a folga dessa cachorra. Deitada. A porta tá fechada. E ela tá deitada. Dormindo, pegando sol. Folgadinha. Então, vamos lá conversar um pouquinho. Por que que eu vou fazer esse jejum? Quem me conhece aqui do canal há mais tempo sabe que eu já perdi perdo. Já voltei. Já eliminei. E fiquei de novo. E eu sinto que eu preciso melhorar. Todo dia a gente precisa melhorar. Então, eu quero ter, assim, mais disposição. Eu sempre falo isso porque é a realidade. O celular desligou aqui do nada. Voltando. Então, eu gosto muito de fazer exercício em casa. Só que eu não estou conseguindo fazer porque o meu corpo tá muito pesado. Dói tudo. Dói minhas pernas. Dói minhas costas. Dói tudo. Porque é um exercício que a gente faz sem tênis. Sem um local apropriado. Então, acaba doendo muito o corpo. O que que eu pensei? Eu vou eliminar algumas medidas, né? Vou começar com o jejum. Vai dar certo se Deus quiser. E quando eu tivesse perdido algum peso, eu volto a fazer exercício. Pra que não fique tão puxado pra mim. Porque a vida de uma dona de casa é muito puxada. A gente não para o dia todo. Gente, eu sento na hora do almoço. E viam pro quarto na tarde. Mas assim, é o tempo todo fazendo alguma coisa. Gravando alguma coisa. Não tenho folga. Então, meu corpo fica muito dolorido. Se eu faço exercício de qualquer jeito. Por isso que eu tô pensando, né? Tô criando essa coragem de fazer esse jejum. Eu nunca fiz. Passei muito tempo assim sem comer. E aí, o jejum é mais ou menos assim. Pelo que eu percebi. Pelo que eu entendi. Você passa, por exemplo, 16 horas sem se alimentar. Aí, ela se alimenta quando fizer 16 horas. E volta a não se alimentar por mais 16 horas. Aí, você vai vendo até quando você aguenta. Eu não sei se isso é seguro. Não sei se isso é indicado. Tem um bocado de gente que fala um bocado de coisa. Mas eu vou fazer por conta própria, tá? Eu vou lá embaixo. Eu acho que eu vou comprar algumas frutas. Algumas verduras. Porque assim, o que me pega mais é a noite. Na hora da janta. Eu sempre como algum pão, alguma massa, alguma coisa assim. Que acaba pesando na hora de dormir, né? Então, eu tô querendo fazer a sopa só à noite. Tem um vídeo aqui no canal de uma sopa que faz muito sucesso. Que é a de abóbora, né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer essa sopa de novo. Que é uma sopa detox. Que ajuda a eliminar. Vou tomar o chá, né? Tô tomando meu chá. Chá SB. E vamos lá. Vai dar certo. Esse ano eu faço 30 anos de idade. Então, eu quero fazer o meu aniversário. Eu quero estar no dia do meu aniversário me sentindo melhor. Não que eu não esteja. Eu estou me sentindo muito bem. Só que eu posso melhorar. Então, eu quero chegar em julho. Meu aniversário é dia 2 de julho. Eu quero chegar em julho. Pelo menos... Não, eu tentei. Eu não consegui, mas eu tentei. Porque a gente vive um dia de cada vez. E hoje eu quero tentar. Amanhã eu não sei. Hoje eu quero tentar. Hoje é o hoje. E tô compartilhando com você. Nem vou falar nada lá no Instagram. Se eu falar no Instagram, eu acabo conversando muito lá. E não compartilho com você aqui. E a mensagem do Instagram se perde depois de 24 horas nos stories. E aqui não. Aqui fica salvo. Fica registrado. E também pode motivar você que tá querendo mudar. E não tem força. Então, pega na minha mão e vamos juntas. Bora. Ah, quero falar outra coisa também. Agora, que eu tava aqui fazendo. E se eu for falar no Instagram, eu acabo não falando aqui no vlog. Então, eu vou falar pra você aqui. Mas segue o nosso Instagram. Que no Instagram eu falo coisas diferentes, tá? Hoje de manhã mesmo eu postei algumas fotos da Pretinha com o Luíde. E vou conversar lá no Instagram sobre outros atos. Então, segue o nosso Instagram agora. Conseguiu? Não seguiu ainda? Cuida. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. Sempre deixo o link do Instagram. E você não esquece também de deixar teu joinha, que é muito importante. Deixa o joinha. Deixou? Deixou o joinha? Pronto. Bora. Já se inscreveu no canal? Não é possível, né? Esse tempo que a gente tá conversando aqui. Já somos amigas. Vamos lá. É sobre economizar, né? Não é fácil economizar. Não é fácil, gente. Não é fácil tirar 20 reais do dinheiro no mês. Não é um negócio fácil. É difícil. Porque assim, sempre quando acaba alguma coisa. Ah, aqueles 20 reais que eu guardei. Vou usar. Só que eu quero esconder esses 20 reais. E todo mês, pelo menos 20 reais por mês. É pouco? É não. É muito. 20 reais já é muito. 1 real é muito. E 20 reais durante o ano inteiro é bastante dinheiro. Então, eu quero conseguir juntar pro aniversário da Bela. Todo ano é uma luta em dezembro. A gente não consegue fazer a festinha da Bela. A Bela, esse ano, faz 10 anos. E eu já prometi a ela que eu quero fazer uma festinha pra ela bem linda. Esse ano, que é quando ela faz 10 anos de idade. Então, todo mês, eu vou guardar 20 reais. Eu vou esconder. Eu tenho essa caixa aqui que eu quase não uso ela. Então, eu vou esconder todo mês. Só sabia eu e tu, tá? Se eu contar aqui em casa, a gente gasta. Vou guardar 100 reais aqui dentro. 100 reais, ó. 100 reais não. 20 reais, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra você. 20 reais. 20 reais. Vou guardar. Tirar até uma foto. Vou guardar esses 20 reais aqui na minha caixa. Tá aqui dentro. Todo mês já tá combinado, tá? Não vou gastar. Prometo pra você. Oi, amor. E a gente tá aqui. E agora eu vou cuidar. Já conversei 5 minutos com você. Quando eu chegar, vai ser 1 hora da tarde. Aí eu vou ver o que eu vou trazer lá de baixo. Das frutas e verduras. Tá costa, não vou ouvir. Aí eu compartilho com você nesse vlog, tá bom? Quando eu voltar, eu volto a gravar. Porque eu não vou levar o celular. Bora, cuida. Voltei, voltei. Fiz bastante coisa. Fui na lotérica. Paguei as contas. Levei um presente pra uma amiga. Uma caneca, uma xícara. Aquela gratidão gera milagres. Levei pra ela de presente. A Josi, aniversário dela hoje. Deus te abençoe, amiga. Se você não assistiu esse vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, eu já falei com ela lá no Instagram e pessoalmente. Agora eu vou cuidar da casa. Tenho bastante coisa pra resolver agora à tarde. Várias ideias. Várias coisas que eu tenho que colocar em prática do nosso trabalho. Eu sei que Deus tá no controle de tudo. Mas antes de eu fazer alguma coisa fora, eu tenho que arrumar minha casa. Que tá suja, bagunçada. Então, vou cuidar aqui. Ainda não comi, tá? Ainda são 12 horas. Eu só vou comer uma hora. Matriculei o Berg e a Bela na escola. Fiz a rematrícula, né? Acho que é rematrícula. Mas eles não voltam pra sala de aula ainda. A escola não tem previsão de volta às aulas normais, presenciais. As aulas vão começar, mas é online. Aquele jeito que Deus nos ajude mais um ano. E é isso. Matriculei eles. Tá tudo em ordem. É tão bom quando a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa, né? Comprei banana. Fiquei lisa. Paguei as contas. Fiquei lisa. Tava com ordem de corte já aqui em casa. Já iam cortar. Eu não sei se a água ou se era a luz, mas era um dos dois que o Isaías tinha me avisado. Que chegou tendo um papel, né? Mensagem de corte. Porque passou o mês e nós não pagamos. Então fui lá pagar. Deu certo. Comprei algumas coisas com troco. Sobraram moedas. E com as moedas era eu contando. E a irmã rindo de mim. A irmã da banquinha. É uma senhora, é uma irmã. Deus multiplicando minhas moedas. Comprei umas verduras. Comprei laranja. O Luiz de achuporco. Comprei banana. Uma manga. Um pimentão. Um tomate. E não gastei meus 20 reais que estão escondidos. Bora, cuida. Quando eu for fazer a comida eu volto aqui. Vou limpar o quarto e dar um jeito na casa. Bora. Deus abençoe seu dia. Seja um dia cheio de novidades. Depois de um dia que eu fiz o tempo na casa. Seja com toda a comida eu volto aqui. Me lavar o quarto e o quanto na casa. E aí E aí E aí E aí Amém. Já deu a geral, é, a sala tá ajeitada, pode só dobrar aqueles panos ali, é pano de chão, tem uma blusa ali que tá secando, é, pode só dobrar aqueles lençóis, aqueles lençóis, aquelas roupas ali, aí eu tô aqui no almoço, né? Vou fazer batata na e-fry, é, a bela, vou fazer isso aqui, é o que tem, tá? Batata, glória a Deus que tem isso, eu vou fazer esse frango aqui, já temperei ele, é, arroz e eu vou cortar tomate e pimentão, esse vai ser o almoço e vai ser o meu final do ginjum, né? Poderia ser outra coisa, poderia, mas eu vou fazer o que eu tenho aqui em casa, então é isso, vou colocar esse aqui na frigideira, esse aqui na e-fry e fazer o arroz agora, cuida! Bom dia, fechando o nosso ginjum agora, é, a última vez que eu comi foi ontem, uma hora da tarde, e eu virei o dia, porque eu não consegui acordar três horas da manhã, então eu tô comendo agora sete horas da manhã, que é cuscuz com ovo, e eu vou tomar também café. É, café, e eu tirei um pedaço de mamão, peraí, eu acho que foi o Luiz que pegou, tem um pedaço de mamão pra mim, pro Luiz, e o Luiz também tá comendo cuscuz com ovo, né Luiz? Ovo, ovo, ovo com cuscuz, é mais gostoso, como é que tu canta? Vou tirar a casca, peraí, viu? Peraí, é a casca, peraí, e esse é o nosso, é, o de comer depois do ginjum, aí já já eu volto pra, pra gente conversar, tá? Ontem, ontem eu acho que eu não, não compartilhei na hora que eu fiz meu chá, mas eu tô tomando, tá, o chá na hora do, na hora do ginjum, enquanto eu tô de ginjum, eu tô bebendo bastante água e tomando o meu chá, então isso ajuda bastante, porque o chá, ele me faz ter menos, é, vontade de comer, então eu continuo tomando, vou fazer de novo aqui, pra começar o dia, e super indico pra você também, tá? Já tem aqui no canal um vídeo, vários vídeos até, onde eu falo sobre o chá SB, e a forma certa de tomar, tá bom? Voltei, vamos conversar, pra eu finalizar esse vlog, que foi da nossa primeira experiência com o ginjum intermitente. Então, o que eu achei? Foi mais tranquilo do que eu imaginei, não senti nenhuma dor, nem dor de cabeça, nem nada, graças a Deus. Comi bastante água, bastante chá, é, comi ontem, né, foi assim, antes de ontem, eu fechei a noite, com pizza, e eu disse, não, mãe, eu que meço, em nome de Jesus. Aí, quando foi no dia seguinte, eu já fechei minha boca, que foi o vídeo que eu gravei, né, hoje, né, que foi ontem, você assistiu. Eu almocei, não tinha, assim, verdura pra eu comer, então eu comi o que tinha mesmo, que foi frango, é, eu coloquei tomate, pimentão no frango, arroz e batata, foi o que eu comi, e não jantei à noite, confesso que é muito difícil à noite, é, os meninos comeram pão com hambúrguer, o refrigerante, e eu não comi, não comi, venci, em nome de Jesus, a gente tem que lutar, temos que ter domínio próprio, não podemos deixar que as nossas vontades nos dominem, eu tenho o pedido a Deus, Senhor, me ajuda, porque não é fácil, não é fácil, eu vou confessar que não, é fácil, você vê a comida gostosa e você não comer, mas eu tô com fome, não tô, então eu não vou comer, foi o primeiro dia, tá, vamos continuar, mas eu tô muito, muito alegre, porque eu consegui um dia, então vou continuar, né, era pra eu ter comido 3 horas da manhã, só que era muito cedo, eu nem, eu, quando eu olhei no relógio, era 4 horas da manhã, aí eu também não fui mais comer, né, eu comer o quê, 4 horas da manhã, eu até pensei em fazer o mingau de aveia, mas não tinha leite, então, não dá pra fazer, não, quando foi de manhã, eu como cuscuz, e quando foi de manhã, né, foi hoje, eu fiz o cuscuz com ovo, comi o cuscuz, comi um pedaço de mamão, e só vou me alimentar de novo, mais tarde, tem, tem um, você tem que fazer as contas, são 16 horas de ginjum, eu tô fazendo assim, eu achei um aplicativo muito interessante, vou deixar aqui o aplicativo pra você, se você quiser fazer também, quiser ir lá entrar, é um pouco, assim, complicado o aplicativo, eu não entendi muito bem, mas dá pra você ir lendo e compreendendo, lá tem bem, muitas informações, é, e tem que beber bastante água, bastante chá, e é isso, vou fechar pra poder eu editar e apostar aqui no canal, pra compartilhar com você, é, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha pra eu saber e pra eu gravar mais, porque se você não gostar, eu vou fazendo sem gravar mesmo, depois mostro só o resultado, mas se você quiser entrar comigo e acompanhar essa evolução, né, eu não vou desistir, eu vou conseguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse ano eu faço 30 anos, como eu falei, e eu quero chegar no meu aniversário me orgulhando de mim mesmo, assim, olhando pra mim, dizendo assim, eu consegui melhorar, eu quero melhorar, tô pensando se eu, é, é, eu pintei meu cabelo, né, gostei bastante dessa cor, mas eu tava, eu tava vendo vídeos antigos e meu cabelo bem pretinho, né, e eu fico pensando, será que eu volto a pintar, a deixar ele preto, ou deixo sair a tinta toda, ou eu aliso, eu, meu cabelo cacheado dá muito trabalho, né, tem dia, todo dia eu acorto o cabelo dessa altura, então eu tô pensando bastante o que que eu vou fazer na minha vida, mas vai dar certo, vamos começar, né, pelo mais fácil, que é fechar a boca, né, comer quando tem a horinha certa. Sobre os exercícios, não vou começar agora, como eu falei, quero perder, né, quero eliminar algum peso pra poder começar a fazer exercício. Ai, cachorra, meu susto. A pretinha tá aqui, na cama. Sai daqui, viu? Olha, saia. É, quando eu perder, eu não me pesei porque eu fui na fofoqueira, tá ali na janela. Eu não me pesei porque, deixa eu ver, porque eu fiquei com vergonha de entrar na farmácia, eu fiquei, assim, se tinha só um homem lá no balcão, eu fiquei com vergonha de entrar, mas eu preciso de uma balança, vai dar certo, vai dar certo. Então é isso, eu volto aqui nos próximos vlogs, vou dar uma pausa nos vídeos de receitinha, tá, porque assim, não tem sentido eu tá falando de juizu intermitente e tá fazendo receita de gostadura, né, porque até vai te desmotivar, tu vai ver um bolo de chocolate e vai querer comer. Então eu vou dar uma pausa aqui em casa, nas receitas de glósemos, vamos, vamos, até... Receitas, é... Receitas fit, né. Não, vamos viver, vamos viver, vamos viver. Então é isso, assim, eu quero ser bem transparente com você. Não é fácil fechar a boca, não é fácil não comer aquilo que a gente gosta, mas nós precisamos dominar a nossa carne, não é a nossa carne que nos domina, tá bom? Então, tem força aí, em nome de Jesus, se liga com Deus que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Qual a tua meta, Karine? Minha meta é melhorar, quero melhorar. Vou botar a meta de like, não, porque vocês nem cumprem, viu? Vamos botar aqui 300 likes, meta de like, 300. Você comenta aqui naquela vez, eu botei... Botaram mil, ninguém nem curte o vídeo. Não, vou botar 300, ó, 300 likes nesse vídeo, tá? Aí a gente volta falando desse mesmo assunto. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, a Bela não vai aparecer porque ela tá de roupa e de dormir, tá bom? Tá de uma pretinha e a gente se vê por aqui. Cuida, amiga. Já tá pretinha. Ela não deu nada com isso. A espetar de viver, a espetar de viver, a espetar de viver, a espetar de viver. Que erro, né? A espetar de viver. Olha pra cá, pra câmera, olha aqui, ó. Pretinha. Cuida, amiga. Até o próximo vídeo. Fecha. Tchau, tchau.